Vida de jogador de futebol não é fácil, mas as horas vagas têm suas compensações. Quando acaba o treino, é hora de desopilar. Mas e aí, dá pra arriscar qual a diversão preferida de um jogador de futebol? Estamos em Porangabuçu, estádio Carlos Alencar Pinto, sede do Ceará. Por aqui tem um jogador que anda chamando atenção com o que faz não só com o pé, mas sim com os dedos. Peraí, peraí, quem é esse que está em cima do palco? Rapaz, será? Estilo, né? Ele gostou. Olha, faz carinha ainda, né? O homem não é só bom de bola não e toca baixo também, né? Já tinha ouvido falar, mas não que tocava, né? Pensei que ele dava um grau cantando, né? Juninho Quixadá. Será que é ele mesmo? Olha aí, o cara manda bem no baixo, hein? Parecido ele é. Bom, a gente foi perguntar ao próprio. Você sabe quem é, Juninho? Sou eu, né? O que te dá músculo, né? É, agora a galera descobriu aí, aí tá bombando aí, né? Tem um irmão, né? É, que foi músico, é, aliás, né? E tocou muito tempo aí com algumas bandas, né? Nos meus horários de folgas, sem muita coisa pra fazer, eu gosto de entrar lá no meu quarto, né? Pegar meu baixo e ficar viajando um pouquinho. O viajante Juninho Quixadá se tornou um dos caras mais importantes do atual esquema de Lisca. Andou afastado por lesão, mas tá perto de retornar. Hoje o nosso maior sonho é permanecer, né? Na Série A. E daí, isso acontecendo, outras coisas, né? Automaticamente virão. Mas claro que o jogo aberto não poderia deixar de apreciar o segundo talento de Juninho Quixadá. Convidamos o atacante do Ceará para uma outra participação especial. A gente lançou um desafio, não é nem tanto um desafio pra você, né? Tocar junto com a banda. É, eu já tive algumas participações, né? Com algumas bandas de forró e tal. E não é que o cara já conhece bem o caminho. Entrou no estúdio, se aprontou e o irmão Leandro estava ali já esperando. Eu já tocava violão, ele começou a ir pras festas de forró e achou legal. Começou a querer tocar baixo também. Esse é Juninho Quixadá. Boleiro por profissão, músico por diversão. Melhor com a bola no pé ou com baixo na mão? Com a bola no pé. Os dois. Os dois? Os dois. Com baixo na mão, swing medanhas. É só ensaiar as paradas que dá certo, hein? Treinar um pouquinho aqui também pra... Quando não tiver com a bola no pé, tá com baixo na mão. E aí, a gente vai desenrolando. Goleador e bom no contrabaixo também. E aí, a gente vai なuhã.